Item de número 9, avaliação da estrutura de capital utilizada na metodologia de precificação da receita teto dos leilões de transmissão, conforme determinação do TCU. Diretor-relator, Sandoval Feitosa. Em 18 de dezembro de 2013, foi publicada a resolução normativa ANEL 592, que tratou do estabelecimento dos custos de capital próprio e de terceiros, além de fixar os critérios para a ferição da estrutura de capital a serem utilizados na definição da receita teto das licitações na modalidade leilão público para a contratação das concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. Em 2015, foi realizada a audiência pública 8 de 2015, com vistas ao aprimoramento da metodologia e dos critérios gerais para a definição da revisão do modelo de receita teto das licitações, na modalidade leilão, para a contratação das concessões de transmissão. Como resultado e após a apreciação do trabalho pela diretoria colegiada da ANEL, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução normativa 653 de 2015, que aprovou o módulo 9.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. Em 9 de maio de 2018, o Tribunal de Contas da União, TCU, emitiu o Acórdão 1039 de 2018, determinando a agência que, abre aspas, avalie antes do próximo leilão de transmissão, formas alternativas de definir o custo de capital próprio e a estrutura de capital, levando em conta outros referenciais de mercado, de modo a tornar tal proporção coerente com a precificação do custo de capital de terceiros, que não mais se baseia na política creditícia do BNDES, fecha aspas. Esse leilão ao qual o TCU se referiu na sua determinação será o leilão de dezembro, dia 20 de dezembro, que encontra-se sob nossa relatoria. A Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, SRM, por meio da nota técnica 127 de 2018, de 3 de agosto, recomendou a abertura de audiência pública com vistas a aprimorar a estrutura de capital utilizada na metodologia de precificação da receita teto dos leilões de transmissão, conforme determinação do TCU. Em 6 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório, e para esse item nós solicitamos uma apresentação da área técnica, senhor diretor-geral. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de congratular o diretor André Pepitone pela condução, pela nova gestão, fazendo os votos para que seja bastante produtiva e que seja benéfica para o setor, para a sociedade para a agência. Bom, esse item trata da estrutura de capital para os leilões de transmissão de energia elétrica. Então, inicialmente, o que é a estrutura de capital? Quando se tem um leilão de transmissão, ou demais leilões, mais especificamente leilões de transmissão, para se calcular a receita anual permitida para fazer a avaliação do fluxo financeiro ao longo da concessão, a necessidade de fazer uma avaliação quanto ao custo médio ponderado de capital, que é composto pelo custo de capital próprio, o custo de capital de terceiros, e a proporção entre esses dois custos é a estrutura de capital. Então, o que estamos avaliando é só aquela caixinha amarela. Como se dá a estrutura de capital hoje? Hoje, se tem que, no período de construção, a avaliação é de que 100% do financiamento seja feito com base no capital próprio e, ao longo do período da concessão, sim, haja uma captação para que o capital de terceiro seja embutido em si. Hoje, é utilizado a estrutura do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, e para cada leilão, para cada lote, há uma avaliação de qual seria essa estrutura de capital avaliada. Nos últimos leilões, ela ficou entre de 20% a 30% da composição de capital de terceiros, dado o capital completo. Essa estruturação tem algumas vantagens. A mais notória é que o BNDES é um banco com grande exposição ao setor, ele tem grande representatividade, mas, nos últimos anos, ele tem perdido essa capacidade, esse poder de monopólio, de certa forma. Isso tem sido contestado pelo TCU, que interpreta que existem outras possibilidades para uma avaliação mais coerente com a situação atual para a estrutura de capital. Então, após várias avaliações, o que entendemos razoável é que essa nova avaliação seja dada com base em uma avaliação das empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores para as empresas que atuem predominantemente no setor de transmissão, as holdings, que se dê a avaliação com base na dívida líquida e o valor de mercado dessas ações. No caso, aquela ali é uma posição das três empresas, das três holdings de transmissão na posição de junho de 2018, que será avaliada, reavaliada, assim, quando houver o próximo leilão. Então, em novembro, dezembro, seria feita uma nova avaliação para a definição dessa estrutura de capital para o leilão. Como vantagens, tem-se que os dados são bastante confiáveis, porque são dados auditáveis para a participação da Bolsa. eventuais estratégias de modificação de multos dentro da empresa para suas subsidiárias, ela tem um efeito anulado, porque o que se avalia é a holding. No entanto, tem-se uma desvantagem, que é uma pequena amostra. Então, como foi visto, existem só, nesse momento, apenas três amostras de três empresas que atuam predominantemente com o mercado, com ações abertas na Bolsa de Valores, mas para mitigar essa potencial fragilidade, avaliamos uma estruturação com base em relatórios de agências classificadoras de risco, quanto ao que seriam níveis de endividamento razoáveis, não muito baixos e não muito altos, com base no equacionamento da dívida líquida e EBITDA. Então, em termos gerais, o que seria feito? Seria feita uma avaliação dessa estrutura de capital média das empresas, ela estando entre 30% e 60% utilizaria esses valores, se ela ficasse acima dos 60%, travaria-se em 60% e abaixo dos 30%, travaria-se em 30%. Para o próximo leilão, utilizando os dados de junho, essa estrutura de capital seria de 30% de capital de terceiros em cima do capital total. Bom, a proposta é essa. Eu gostaria só de dar a abertura aqui, de que nós abrimos uma consulta pública na última sexta-feira, a consulta pública de 15 de 2018, para fazer uma avaliação mais geral do Walker, do curso de médio ponderado de capital, que havia sido avaliado pela diretoria, de que haveria-se a necessidade de se estruturar e ter uma discussão conceitual mais ampla. Então, também aproveitar o gancho de que está aberta essa consulta pública. Muito obrigado. Procuradoria. Com relação aos itens 9 e 11, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. Bem, senhores diretores. Depois da exposição da apresentação técnica do Felipe, aqui estamos com a equipe da SRM presente, o doutor Júlio, o doutor Ricardo. Foi muito didática e eu acredito até que nós podemos dispensar a leitura aqui da fundamentação. Se o senhor me permite, eu vou passar direto à leitura do dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.00306 de 2015, voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 23 de agosto a 23 de setembro, exatamente 30 dias, conforme proposta apresentada na nota técnica 127 de 2018, com vistas à obtenção de contribuições dos agentes, instituições e demais interessados para aprimorar a estrutura de capital utilizada na metodologia de precificação da receita teto dos leilões de transmissão. É o voto. Em discussão. Bom, eu agradeço as suas palavras, Felipe, e já o parabenizo também pela sua didática apresentação. Conforme resumiu o voto do doutor Sandoval, o Felipe na apresentação, então ele deixou claro que hoje o que a gente emprega nos leilões é um modelo de receita teto, que a gente usa para a contratação das concessões de transmissão, e esse modelo prevê duas premissas, é o volume de investimento e o custo de oportunidade do capital. E, diante dessas duas variáveis, se estabelece, então, um patamar de receita necessário para contratar o serviço. E, dentre os parâmetros necessários para a estimativa, vamos pôr o zoom agora no custo de capital, dentre os parâmetros necessários para se estimar o custo de capital, segundo a métrica que praticamos, é o UOC, consta a estrutura de capital, é um dos itens do custo de capital. E a estrutura de capital é o que estamos tratando aqui, que é justamente a proporção entre o capital de terceiro e o capital próprio. Até pouco tempo atrás, o BNDES era majoritário, era referência para subsidiar o capital de terceiro, ou seja, todos os empréstimos eram majoritariamente financiados pelo BNDES. Só que nós tivemos um fato novo, o BNDES sai de cena, nós tivemos uma redução do papel do BNDES no financiamento dos empreendimentos setor elétricos, na estrutura de capital vigente. E, logo, essa audiência pública busca refletir um pouco isso, como é que vai se dar essa nova estruturação. Aí, nesse cenário, também tivemos um acordo do TCU, que é o Acordo 1039, onde o acordo pondera que a ANEL avalie, antes do próximo leilão de transmissão, que é o que pretendemos fazer em dezembro, formas alternativas de definir o custo de capital próprio e a estrutura de capital, levando em conta outros referenciais de mercado, ou seja, além do BNDES, de modo a tornar essa proporção coerente com a precificação do custo de capital de terceiro, que não mais se baseia no BNDES. E aí, a gente, então, propõe essa audiência pública justamente para aferir essa nova relação. E eu lembro que nós vamos fazer um leilão, está até na relatoria do doutor Sandoval, leilão de transmissão no segundo semestre. Há uma expectativa de investimentos na ordem de R$ 14 bilhões. Hoje, nós já temos cadastrado 71 empreendimentos em 11 estados. Esses 71 empreendimentos se compõem com 44 linhas de transmissão em 27 subestações em 11 estados da federação. Estamos falando aqui de 6.950 quilômetros de linha de transmissão e 15 mil MVA de capacidade de transformação. Hoje é o que nós temos, estamos trabalhando para lançar o edital que está na relatoria do diretor Sandoval em breve. Bom, aqui só uma questão. Dia 23 de setembro é um domingo, então a gente poderia passar isso para o dia 24. Ok, sem problema. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e, diante do exposto, considerando que... Voto com o relator e proclamo, estou com vício ainda de ser relator, então também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública por intercâmbio documental com o período de contribuição entre 23 de agosto e 24 de setembro, que é uma segunda-feira, conforme proposta apresentada na nota técnica 127 da SRM, com vistas à obtenção de contribuições dos agentes, instituições e demais interessados para aprimorar a estrutura de capital utilizada na metodologia de precificação da receita teto dos leilões de transmissão. Próximo item.